Muitas informações ao mesmo tempo, né Ju? Inclusive ontem uma cena chamou bastante a atenção da imprensa porque o secretário de segurança pública, Rodney Miranda, ele estava ali conversando com o pessoal e aí por volta de 8h30 ele saiu correndo para entrar dentro de uma viatura. Mais tarde ele explicou que ele fez isso porque ele tinha recebido a informação de que Lázaro poderia se entregar porque eles suspeitam que ele esteja ferido, já bastante cansado ou que ele teria até atravessado a rodovia para o outro lado por isso que ele teria saído correndo. A gente gravou uma sonora com o secretário, vamos ouvir o que ele disse. Agora há pouco recebemos uma notícia, uma informação que chegou através de um policial, segundo ele de fonte fidedigna que ele estaria aqui, que ele teria fugido, estaria aqui em volta por isso que foi aquela saída nossa para tentar inclusive preservar as pessoas que estavam aqui. Fizemos toda a varredura aqui, não achamos, mas não descartamos que ele pode ter de alguma maneira atravessado porque por mais que a gente tenha tentado fazer a contenção a área é muito extensa, é muito extensa. Então continuamos, vamos virar a madrugada hoje fazendo as nossas incursões aqui em volta. A gente entende que ele já está no limite, no limite, tá? Inclusive quando chegou essa informação havia até a possibilidade de de repente ele estar querendo se entregar, né? Mas enfim, não foi o caso. Continuamos com o nosso planejamento, com o nosso planejamento. Tenho falado para vocês sempre, nós estamos cada dia diminuindo o... o perímetro, o perímetro. Pois é, Ju, aí é uma luta contra o tempo, né? Porque o Lázaro, ele é muito astuto, ele conhece a mata, ele consegue ficar vários dias sem se alimentar, e é adaptado à mata, né? Anda ali pelo rio também. Então é uma luta contra o tempo dessas forças de segurança realmente. E a todo momento, Ju, recebemos, né? A imprensa também recebe várias informações de moradores. Um diz que viu, o outro diz que trocou tiros. E a todo momento a perícia também, a inteligência da polícia trabalhando para tentar identificar se a roupa suja de sangue, é dele mesmo. Então a todo momento informações, tudo isso vai montando o quebra-cabeça, e a gente continua acompanhando e espera que esse homem seja logo encontrado, né, Ju? Com certeza, Camila.